Somos a WISE, uma organização internacional independente. Operamos secretamente ao mais alto nível para proteger o mundo do perigo. Há alguns meses, três cientistas de um centro de pesquisa da Spider Technologies morreram oficialmente no acidente. Acreditamos estar em encobrir o caso e que há muito mais por trás disso. Um dos nossos melhores agentes, o agente Spike, estava a trabalhar disfarçado na Spider Technologies na altura. Assumimos que a morte dos cientistas esteja ligada ao que a Spider Technologies chama internamente de Projeto Pegasus. Não sabemos exatamente o que é, mas o relatório do agente Spike indica que deve ser algo muito perigoso. Pouco antes de desaparecer, o agente Spike enviou uma digitalização 3D completa do edifício. Para sabermos mais, escolhemos-te a ti como o nosso principal agente. Aqui está a tua missão. Examine o complexo do edifício e descobre o que aconteceu com o agente Spike e os três cientistas. O agente Spike conseguiu dar-nos acesso aos planos secretos do Projeto Pegasus. No entanto, os planos são criptografados com uma senha altamente segura. Encontre a senha e traz os planos ao público. Esta é a única maneira de parar os esquemas sombrios da Spider Technologies. Tem cuidado, não confies em ninguém e boa sorte. Fim de transmissão.